Estamos aqui dentro da Cidade Santa de Jerusalém, dentro de uma igreja católica, a chamada Igreja da Dormição de Nossa Senhora. Os católicos acreditam que ela foi assunta ao céu, uma referência no livro do Apocalipse, que Deus deu asa à mulher. Nós vemos essa mulher não só como figura da igreja, mas também como a figura da Virgem Maria, que gera Jesus, então foi nesse lugar que a tradição conta que Maria foi assunta ao céu, levada de corpo e alma para o céu, como alguns profetas do Antigo Testamento. A diferença de assunção e de ascensão é que a assunção, Maria não fez isso pela sua própria graça e força, que foi Deus quem fez, e a ascensão, Jesus mesmo se elevou ao céu. Então foi nesse lugar que aconteceu a assunção e a dormição da Virgem Maria. Beleza? Aqui é o Papo Católico, um grande abraço e até o próximo vídeo.